O estupendo de bancada que não está aqui hoje, que é que você responda com muita clareza o que todos os que estão em casa agora gostariam de ouvir. Por que eu devo votar no Zopa Deputado? Olha, essa é boa. Eu tenho que ter argumentos porque eu acho que o voto, o argumento é o voto mais consistente. Primeiro que a minha história hoje, eu sempre digo às pessoas, hoje está fácil de conhecer com quem você anda, que eu te direi quem és. O que é que você fez, hoje é fácil. Hoje a vida da gente está exposta no Instagram, no Facebook, no WhatsApp. E se vocês quiserem procurar da minha vida pessoal, político, eu sou técnico agrícola de formação, como o Érico. Eu só não sei plantar morango, mas manga, uva, essas coisas eu sei. Tomate, morango ainda não sei. Mas tenho 14 anos de mandato. Nesse projeto que a gente construiu, acreditou e fez vitorioso em Juazeiro, que ramificou pela Bahia. Nós temos, viemos a prefeitura de Juazeiro, hoje temos cinco prefeituras na região. Nós fizemos todo esse trabalho. E eu tenho tido um mandato focado, e uma vida focada nesse trabalho, que é o trabalho que é feito aqui. Eu estou sendo apresentado por pessoas que têm credibilidade na cidade de Moura do Chapéu. E essa credibilidade é exatamente o que eu tenho procurado fazer no meu mandato. No meu mandato, eu trabalhei me aproximando das comunidades, me aproximando das associações, colando em programas importantes para viabilizar como Luz para Todos e Água para Todos, porque o programa está lá. Mas não só é Morro do Chapéu que quer, não é só Juazeiro que quer. Outras cidades querem também. E eu tenho sido advogado da região norte nesse aspecto, entendendo que a energia rural é uma coisa que ajuda a desenvolver o sertão. Nós temos colado em programas como Bahia Produtivo e o ProCM Agro, e trabalhado muito com emendas. Nós temos discutido aqui como é que a gente potencializa a produção de morango, principalmente orgânico, como o Érico faz. Como é que nós potencializamos, e a região lá, o Aua, por exemplo, 50% do PIB, mais de 50% do PIB, quem responde é a Capim do Vino à Cultura. Como é que o turismo responde forte para o Morro do Chapéu e ele não tem investimento? Tem que ter, porque ele vai gerar recursos, vai gerar receita. Então, você tem que identificar quais são os setores produtivos, setores que geram renda, setores que viabilizam a economia de Morro do Chapéu e fazer esse investimento, esse trabalho. Então, o que eu quero fazer é isso, e junto com esse time aqui, por isso que entendo, pelo meu histórico, pelo meu trabalho, pelo comprometimento que eu tenho com o sertão e pelos projetos que a gente tem discutido para o fortalecimento do Morro do Chapéu, é por isso que eu acredito que eu mereço o voto da população aqui de Morro do Chapéu. Porque nós temos um projeto que já existe, que já é tocado por esse time aqui, e que a gente vai potencializar ele. O nosso projeto não é para 2018 em Morro do Chapéu, ele é para 2020, 2022, 2024, para um projeto que a gente fez em Juazeiro, que começou em 2008 e nós já estamos em 2018. Vencedor, começou com um prefeito, com um vereador que elegeu um prefeito, e um prefeito que dê um deputado estadual, que agora tem outro prefeito, e que vai fazer um deputado federal. Então, nós temos um projeto de fazer com que o PCdoB dispute e disputa as questões prioritárias de Morro do Chapéu. E nós vamos fazer isso principalmente focando na distribuição de renda e na geração de emprego em Morro do Chapéu. Porque as outras coisas, cultura, esporte, meio ambiente, saneamento, educação, tudo vai andar junto com a distribuição de renda e a geração de emprego. Então, eu queria argumentar que sou um cidadão do sertão, defensor do sertão, e acredito muito que a gente precisa desse representante com esse foco. Pois é, são 12 horas e 45 minutos, estamos conversando com o Zó, o sertanejo aqui próximo da nossa região. Está aqui no Monte Chapéu, indicado e apoiado pelo PCdoB, a turma boa do PCdoB, a galera que está aqui. Zó, como é que você, como cidadão, nessa idade que você tem, nessa militância que você tem, vê essa divisão que a sociedade está hoje, isso lhe preocupa? O que é que você tem a dizer ao ouvinte, à pessoa que está em casa, a mãe de família, o pai de família, o jovem? O que é que a gente tem que fazer para encontrar o caminho da paz? Olha, me preocupa muito, e tem um assunto interessante, que essa questão de dividir a sociedade, no Brasil e no mundo, ela não é nova. Por exemplo, a grande guerra mundial de 45 aconteceu na divisão da sociedade, entre os europeus ali, os alemães e os judeus. a sociedade de 64 no golpe militar foi dividido também nesse mesmo projeto. Quando se derrubou Getúlio Vargas, usavam-se os mesmos argumentos que se usou para derrubar Dilma, quando se derrubou João Goulart, usavam-se os mesmos argumentos que se usaram para derrubar Dilma e derrubar Getúlio Vargas. E parece que passa os 20, 30 anos e esse filme volta à cena e as pessoas não lembram o que aconteceu. Quando se prega o ódio, quando se bota todo mundo na vala comum, não é para... sem objetivos. Há objetivos. Há objetivos de retobar o poder, destruir garantias sociais, programas importantes, e o Brasil está perdendo isso e a sociedade não está se apercebendo. As pessoas estão discutindo um dia a dia, estão discutindo sobre a opção sexual das pessoas e esquecendo que tem um cara que prega, que atira nas pessoas. O cara vai para cima no palanque e mira para atirar nas pessoas. Vamos matar não sei quantos, tem que matar mais, tem que estupar. E a sociedade acha isso natural e deixa as outras questões de lado. Eu acho que nós temos um momento crucial na sociedade que é defender dois projetos. O cidadão que prega esse projeto ele também prega a destruição dos direitos e garantias mínimas. Então, nós estamos nesse momento achando que é preocupante, mas com muita esperança. E quem nos dá essa esperança é o Nordeste e é o Sertão. Por incrível que pareça, se você olhar o nível de alfabetização do Sertão, do Nordeste, com o nível do Sul, é uma disparidade enorme porque São Paulo tem 25 universidades, 15 universidades federais antes de Lula e nós tínhamos uma. Então, nós temos seis hoje. E talvez seja isso que as pessoas não consigam compreender e ter essa discriminação pelo Nordeste porque achava que a gente era uma fábrica de imigrantes. Fabricar menino aqui para ter que com 18 anos ir cassinar a carteira em São Paulo. E como isso mudou, isso também é uma forma de se gerar ódio. Teve um cidadão numa televisão de Florianópolis, embora o dois irmãos deu lá, que um dia aponta e a Célio Luiz engarrafou. Sabe o que ele disse? No ar. A culpa é de Lula. Todo miserável agora pode ter um carro. Todo lascado, todo pobre pode ter um carro. Mora numa gaiola e chama de apartamento. E aí esculhambou. Esculhambou. Ele inclusive foi demitido da TV por causa disso. Mas esse sentimento que ele esternou naquele momento e ele foi demitido. Hoje não. Então, se externa esse sentimento e as pessoas aplaudem. Então, eu acho que é o momento da gente entender que nós precisamos trabalhar contra o ódio e trabalhar pela esperança. Então, eu acho que os projetos estão postos e dá para se medir. Como era o Brasil e principalmente como era o Nordeste antes de Lula e o que nós ganhamos nesses 14 anos e o que nós conseguimos perder em dois do golpe. Então, eu tenho muita esperança e acredito muito. Pois é, são 12 horas e 50 minutos. Vamos à nossa... e aí e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.